Capital da Dor é um livro escrito por Paul Elward que aborda a dor e o sofrimento humano. O grande aprendizado nesta leitura é que a dor é parte inerente da vida, mas é possível encontrar esperança e significado mesmo nos momentos mais difíceis. O livro começa com uma citação de Elward, e a dor é o capital do homem. Esta frase resume bem o tema central do livro, que é a luta pela superação da dor e do sofrimento. O livro segue a história de um homem chamado Jean, que está tentando lidar com as consequências de um acidente trágico que matou sua esposa e filho. A partir deste momento, Jean passa a enfrentar uma série de desafios emocionais e físicos para encontrar algum tipo de significado na vida. Elward usa uma linguagem poética para descrever os sentimentos de Jean. Ele explora temas como solidão, perda, culpa e desesperança, mas também mostra como o amor pode nos ajudar a superar nossos problemas. O autor também usa metáforas para descrever melhor esses sentimentos complexos. No geral, Capital da Dora é uma obra profundamente emotiva que nos lembra da importância de aceitar nossas próprias fraquezas e buscar forças dentro de nós mesmos para superar os momentos mais difíceis da vida. Elward consegue capturar os sentimentos mais profundos dos personagens e nos faz refletir sobre as questões mais importantes da existência humana. Me esforcei para fazer essa resenha em 2 minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.